Olá, ouvinte! Você está ouvindo o Jogando Casualmente, o podcast oficial do jogandocasualmente.com.br E estamos aqui para mais um podcast. Se você sentiu falta do Lucas, ele está aqui novamente. E aí, galerinha do YouTube! Estamos aqui, quase recuperado da minha grispe aí. Quase que a voz está normal agora. Quase. Não está 100% então. Está 78,3%. Caramba, específico. É, eu estudei isso aí pra falar. Já tem uma previsão pra quando a gripe vai resolver ir embora? Daqui 72 horas. Perfeito. E como não podia faltar também, estamos aqui com a Bia Bock. E olá, pessoas! E mais uma vez, pela segunda vez neste podcast aqui, o Professor Wendell. Opa, galera! Valeu, boa noite! Não é o Bezerra, mas é o Barbossa. É quase, né? É parecido, é parecido. Do Piratas do Caribe lá. É a mesma franquia. É a mesma franquia, é uma franquia que produz Wendell. Isso, é a franquia dos Wendell. Eu queria dizer pra vocês que estamos gravando hoje aqui no dia oficial da mentira. Aliás, dia mundial, eu fiquei sabendo que é o... Que todo mundo comemora, praticamente. Todo mundo comemora. Todo mundo comemora muito, não. Fazem brincadeirinhas. Se eu ia falar em brincadeirinhas, eu caí em uma hoje, que o Daniel Radcliffe, ele... Pra quem não sabe, o Daniel Radcliffe é o que fez o Harry Potter. Que ele vai ser o próximo Wolverine. Ainda não sei se é verdade. Estou em dúvida porque esses sumores aí estavam... Eu vi tem algumas semanas já. É, estavam falando que ele era bom, né? É, ele é um bom ator. Mas assim, como Wolverine, tem minhas dúvidas. Não sei se combina muito. Mas não sei. Hoje tudo pode acontecer. Inclusive nada. É verdade. Nesse sentido, nada é tudo. E vocês, caindo em alguma mentira aí? Uma mentirinha? Brincadeirinha? Não, eu tava trabalhando muito ocupado pra isso. Nossa. Acho que isso aí foi uma indireta. Não sei, ó. Se coube, veste aí. O Luquinha é trabalhador. Aí tá certo. Isso aí. Isso aí. Eu sou proletário. É, pô. Tem que fazer. O sistema tem que gerar. Olha, hoje também foi anunciado que o anime Hunter vs. Hunter vai voltar. E que a Microsoft comprou a Nintendo. Como vocês sabem, não fazemos mais aqui o Jogando com a Sua Mente. Se você quiser saber o que é o Jogando com a Sua Mente, você vai ter que ouvir os três podcasts anteriores. Então volta lá e ouça. Mas isso não impede de dizer pra vocês que a gente tem programa de apoio. Que o Lucas vai explicar pra você como funciona e o porquê que ele existe. Pior que nós temos um plano de apoio. Você pode entrar lá em apoia.se barra jogando casualmente e aí você pode apoiar a gente lá. É um problema existir então esse programa de apoio? Pior. A lógica é um problema, né? A melhor coisa que podia acontecer é a gente nascer todo mundo em berço de ouro e não precisar de um sistema de plano de apoio, né? É verdade. Isso aí seria o melhor. Com as nádegas viradas pra lua. Isso. Mas e pra que que serve esse programa de apoio, Lucas? O que que você recebe em troca quando você apoia a gente? Ah, nossa gratidão, né? A gente fica muito grato e as pessoas apoiam a gente. É isso também, mas também tem os bônus aí e as coisas, as cositas más. Ah, é verdade. Bom que você lembrou, tava esquecendo isso aí já. A gente tem, além de ter a nossa gratidão, você recebe os episódios bônus, você recebe os episódios adiantados e você também concorre a um sorteio que a gente faz aí, de vez em nunca, de prêmios gift cards. De vez em nunca. Ah, é? Qual é a frequência que ocorre em esses sorteios de Jason Ming Hong? Comprometa-se. Em todo tempo. Ah, quando a gente recebe aí... Quando a gente recebe um valor suficiente aí pra arcar com os custos do podcast, do site e tudo mais, e também pra dar um agrado pros apoiadores nossos. Sempre que sobra, a gente devolve, né? Porque aqui a gente é ONG, mano. A gente é igual o imposto de renda. A gente não tem salário, não. A gente faz a restituição lá pro pessoal na forma dos gift cards. Isso. E também os jogos grátis que a gente dá de vez em quando quando a gente recebe das empresas, né? Na plataforma de sua escolha. Então apoia a gente lá em apoia.se barra jogando casualmente. Confira. Muito bom, muito bom. Esse negócio de episódio bônus aí, como é que é isso aí, Jason? Fala de assuntos escolhidos pelos nossos apoiadores do horário de almoço. Como eu falei, é uma categoria de episódios que não tem a ver com games, porque senão fica muito saturado, né? Fica sempre falando de games, esses negócios de videogame aí, coisa digital. Então o pessoal cansa e quer ouvir uma coisa, uma bobeira fora do mundo dos games, né? Quer saber nossa vida pessoal, quer saber sobre o nosso passado, nosso futuro e coisas afins. Ô, o cara previu o futuro, véi. Você viu? Você tem que apoiar, hein? Depois dessa... Quase uma clara evidência aqui. E é isso, enfim. A gente também tem o grupo do Telegram, t.mea barra jogando casualmente, no qual você encontra a gente lá a qualquer hora do dia, menos de madrugada. E a única que é mais difícil de encontrar é a Bia, que você tem que marcar ela, tem que invocar a garota. Então você marca ela lá se você quiser falar com ela, mas eu e o Lucas é só chamar que aparecemos igual os ursinhos carinhosos. Se precisar, é só chamar. Isso aí. E também temos Twitter, jcasualmente, é a nossa arroba. O Twitter não permite um nome muito grande, então esse é o nosso nome lá. E com isso a gente vai ao nosso podcast de hoje. E estamos aqui hoje pra falar das famosas lan houses. Tem plural? Existe plural pra palavra lan house? Ou é só uma impressão minha, lan houses? Pô, cara, você sabe que eu sou uma pessoa fluente no inglês, né? Então não sei não. Eu sei que o plural de casa existe, lan houses, mas eu não sei se existe plural de lan houses. Eu sempre chamei de lan houses só. Eu acho que é só lan house mesmo, acho que não tem plural isso não. Então seria as lan houses, então as famosas lan houses. Isso, se não for, passou a ser. É, concordância 100%. Aí sendo uma palavra praticamente da língua portuguesa, será que segue a ideia da língua portuguesa mesmo? A relação entre adjetivo e tudo mais na hora de pegar uma palavra composta e transformar ela pra plural? Porque no caso lan seria um adjetivo pra house, né? Uhum. Eu, eu acho que não. House é um adjetivo pra lan? Não, acho que é uma palavra que, são duas palavras que formam uma só, formam um sentido ali. Não sei, cara, não sei não. Porque lan não é uma palavra na língua portuguesa, house não é uma palavra na língua portuguesa, mas lan house é. Não, exatamente, igual, por exemplo, a gente pega a língua portuguesa e vê o guarda-roupa. Então, a lan house é uma casa que tem ligações por lan. Todas, no caso, né? Não vou dizer todas porque tem muita gente no Brasil que não tem uma local area network dentro de casa. Mas tem muita casa que tem, né? Agora, agora faz o seguinte, explica o que é um local area network. Uma local area network é uma, é, vamos traduzir isso aqui pra ficar bonito. É uma rede de área local. É uma rede de computadores, né? Hoje em dia, não necessariamente de computadores, pode ser de videogames, de celulares, né? É verdade. Inclusive, eu acho que até esse nome tá desatualizado, né? Rede de computadores, teria que ser rede de dispositivos, né? E aí, você pode conectar várias coisas aí, conhecido também como Wi-Fi, né? Isso aí é uma lan, uma rede local. Pô, é verdade. Será que hoje em dia tem as lan houses apenas de celular? Eu acho que isso não faz muito sentido. Por que não? Porque celular todo mundo tem, né, Jace? Ah, mas talvez tenha uns jogos lá que não tenha instalado no seu, por exemplo, um jogo comprado na conta do dono da lan house, talvez. Um jogo muito caro. É um jogo muito caro, um jogo premium. Mas lan house só existiam por conta da pirataria, né, Jace? É, isso é verdade. Eu não sabia que os jogos do lan house eram piratas. É tudo pirata. Eu jurava que eram todos comprados com dignidade e dinheiro suado. Eu também achava, cara, porque eu era criança, né? Lá lá no Goiânia, no centro do Rio de Janeiro, isso aí. Até que o dono, um dia, ele me mostrou como instalava o No Crack CD. Sabe aquele craquezinho pra você rodar o jogo sem CD? Eu acho que não é No Crack, né? É No CD. No CD? É isso, exatamente. É um craque e não tem craque. É um craque e não é um craque. Mas é porque eu questionei o dono da lan house o seguinte. Por que que lá em casa eu tenho que colocar o CD pra rodar o jogo e aqui eu não tenho? Daí ele me explicou como é que funcionava essas artimanhas safadas. E eu descobri que os jogos não eram originais. Na verdade, até podia ser o jogo original, mas aí você tinha um craque ali pra você instalar, né? Pra você rodar o seu jogo original sem CD. É, tanto é que o craque pra jogar sem CD não é exatamente ilegal, né? Por si só. Isso. Porque você pode ter o jogo original, só que você tá, sei lá, quebrou o drive do CD. E agora? Tá instalado, não consigo jogar. Aí você coloca o craque lá. E eu falo pra vocês que eu tentei fazer uma lan house em casa uma vez. Quando meus pais finalmente compraram um computador pra mim. Um notebook, um laptop. A gente tinha já um computador lá. Tentei fazer o seguinte. Peguei um cabo de rede e liguei um PC no outro pela placa de rede. E eu achava que isso ia fazer uma lã. E não faz, né? Só pra confirmar. Só pra ter certeza. Dá pra fazer sim, viu, Jason? Dá? Dá pra fazer sim. Só que o cabo, ele tem que ser trançado, né? De uma maneira específica. Que aí você consegue ligar ponto a ponto. Um PC direto no outro. Sem precisar de um roteador nem nada. Caramba, cara. Essa fala de vocês me desbloqueou uma memória aqui da minha cabeça. Que eu já tinha pesquisido há muito tempo. As cores do cabo de rede? Não, porque quando eu tinha acabado de sair do ensino médio. Que as lãs estouraram, aquela coisa toda. Eu fiz um curso no Senac, aqui perto de casa. De montagem e manutenção de micros. E tinha... Micros? É, microcomputador. Micros. Micro é muito bom. É, porque o computador, pra quem não sabe, é microcomputador. Computador é aquele grandão. E tinha, né? Dentro do curso, tinha esse curso pra você poder aprender a fazer rede. Que é uma coisa que tava surgindo e tudo mais. E eu lembro de uma aula específica do professor falando sobre isso. Só que eu não lembrava exatamente como que faz o processo. Agora que o Lucas falou, me resgatou essa memória aqui. É, eu lembro até hoje as cores. Que é branco e verde, verde. Branco e laranja, azul. Branco e azul, laranja. Branco e marrom, marrom. Ah, meu Deus. Aí não, Lucas. Pelo amor de Deus. Eu já montei muito cabo de rede na vida. Tá quase dizendo a ordem dos planetas. Aquelas gravações que você faz na cabeça quando você é criança. Esse padrão aí chama T568A. Pensei que você ia falar RJ45, que é o nome do cabo. Então, RJ45 é o plug, né? É o plugzinho. A ordem das cores, esse padrão, é o T568A. E tem outros, mas esse é praticamente universal. Então, você tem que montar o cabo nas cores certas, senão não dá certo. Não vira um cabo de rede. Exatamente. Ele vira um outro cabo. O cabo que você conecta no roteador, ele tem as duas pontas com a mesma ordem. Então, e aí pode ser qualquer ordem. Se você quiser inventar o seu padrão aí, você pode inventar. Mas aí esse T568A é esse padrão pra facilitar, né? Pra você não precisar ir lá olhar a outra ponta, qual é a ordem, daí tem essa padronização. E aí basta que sejam iguais as duas pontas. Agora, quando você conecta direto um PC no outro, sem roteador, aí você precisa que exista um entrelaçamento específico, né? Onde um padrão é o T568A e o outro é o T568B. E aí os cabos, eles se trançam de uma forma específica que você consegue conectar um PC direto no outro. Ah, caramba, cultura, hein? Se eu soubesse que existia esse cabo quando era criança, eu teria feito uma lan house em casa. Tá vendo? Dá pra fazer. Eu fiz quando eu era adolescente. Nossa, isso não me surpreende em nada. Porque as habilidades do Lucas com... Com o cabo? Faz sentido. É, eu tava fazendo um curso técnico, né? Eu tinha que saber isso aí. Justo. É, mais que obrigação, né? Eu fiz também e não sabia, não. A diferença. Uma pessoa que prestou atenção na... Não conheceu outra aqui, não. É a outra que ficou jogando Age of Empires. Paciência. Pinbal do Indus XP. Ô, saudades. E vocês iam diferença de lan house naquela época pra aquelas casas de fliperama, que é a casa de... Aqueles lugares que você, pelo menos no meu bairro, tinha. Um lugar assim, não sei se era informal ou se era realmente um local... Estabelecimento oficial, vamos dizer assim. No qual você ia lá, eu ia com meu pai, né? E tinha vários consoles de videogame. Tinha Super Nintendo, tinha... Tinha Mega Drive também. Você podia pagar uma hora pro cara lá e ficar jogando, sabe? Ele trancava o console naquelas caixas, assim, com cadeado e tudo mais, pra você não mexer no console. Deixava só o fio pra fora com o controle. Vocês achavam que isso também era uma house? Tinha alguma ligação entre uma coisa e outra? Acho que uma coisa gerou a outra, né? Mas são coisas bem diferentes, porque o computador, ele te providencia coisas a mais do que o console de videogame, né? Consegue usar o Orkut, usar o MSN, o chat do UOL. Hoje em dia não mais. É, mas na época era isso aí que tava em voga. Ah, sim. Aqui no Rio, pelo menos onde eu morava, na adolescência, a gente chamava esses locais de locadora, né? Tá falando de fliperama? Eram as locadoras, que a gente ia lá, alugava a hora pra poder jogar um console específico. E eu vejo bem mesmo como uma evolução desses locais, sabe? As lan houses. Mas a proposta era diferente, né? Porque você tá conectado dentro de um outro dispositivo, né? Num momento onde a internet, ela ainda não era tão popular, né? Pelo menos, eu tô falando de 2000, 2001, né? Não era algo que todo mundo tinha aqui no Brasil. Era uma coisa que era bem impeditivo, né? Por conta das questões ligadas à acessibilidade, a esse tipo de serviço e tal. Então, esses locais, eles vão servir muito pra isso, né? Pra você poder fazer o que o Lucas falou, né? Ter esse contato em redes sociais que estavam surgindo, né? E, obviamente, pra poder jogar. Mas um jogo comum, né? Todo mundo jogando um CS, todo mundo jogando um World of Warcraft, sabe? Algo do tipo. Então, a proposta, ela é similar, mas ao mesmo tempo, ela se diferencia com os pontos. Cara, eu ficava muito triste quando eu ia pra uma lan house e ela não tinha games, não tinha jogos pra jogar. Era aquela famosa lan house pra você fazer trabalho de escola. Nossa, horrível essa lan house. Ou pra você, sei lá, mexer em redes sociais, que era uma coisa que eu tinha completo desinteresse na época, né? Meu negócio era jogar. Pior lan house de todos essa aí. Tinha uma lan house na qual eu frequentava sempre, e eu já contei essa história aqui, mas eu esperava minha mãe sair do trabalho todos os dias, e eu lavava a louça em casa, ela me dava 2 reais por dia pra lavar a louça de todo mundo. Tipo assim, todo mundo usava a louça, jogava na pia qualquer, tomou um copo de água, jogou na pia. Daí eu lavava a louça de todo mundo, ganhava 2 reais por dia, e eu esperava minha mãe sair pra trabalhar, pegar a van, e eu via ela pegando a van, e eu saia correndo com a minha bicicleta, minha bicicletinha pra lan house, e ficava lá, sei lá, 2, 3 horas da tarde toda, jogando mo online, mo chaos, mo chaos, né? A gente chamava mo chaos na época. E até que um belo dia, eu pensei ter visto ela pegando a van, só que não era ela. Ela tinha ido um pouco mais pro lado, assim, do meu ponto cego, né? A visão que eu tinha da rua ali. E ela tava lá ainda no ponto, só que eu não percebi, e eu fui correndo pra lan house, e ela me viu. Daí, o que ela resolveu fazer? Ela resolveu ir lá no dia seguinte, de manhã, e pedir pra puxar todos os horários que eu já estive na lan house ali. E ela viu todos os meus registros, que todos os dias eu ia lá, ficava 2, 3 horas à tarde no lan house. E o que ela pensou? Ela pensou que eu estava viciado em pornografia. Nossa! Lógico! Nossa! É a única conclusão impossível essa aí. Eu, garoto de 12 anos, viciado em pornografia. Obviamente, 2, 3 horas por dia, ia pra lan house ver filmes adultos. Obviamente, né? Muito natural, pô. Muito natural. Claro! Muito natural. Mal ela sabia que era pior ainda, eu tava jogando mu. Não só eu estava jogando mu, como eu estava pagando VIP também. Jogando mu. E ela me proibiu de lá. Daí, eu tentei. Depois, apesar de ela ter me proibido, eu tentei de novo lá na lan house. Só que o cara disse que não. Minha mãe tinha proibido de eu ir lá. E se eles deixassem, por algum motivo, eu frequentar novamente ali e usar a lan house, ela ia chamar a polícia e ia fazer um barraco. Então, o cara não quis mais me deixar ir lá. Daí, o que que eu fiz? Peguei. Eu fui na lan house que eu sabia que tinha mais perto de casa ainda. Só que eu sabia que não tinha... Não tinha cara, pelo menos, de ser uma lan house que tinha jogos. Daí, eu cheguei lá. E a moça disse que eu precisava de uma autorização da minha mãe pra poder frequentar. Daí, eu cheguei. Eu fui pra minha casa. Peguei o RG da minha mãe, que eu sabia onde ficava. Peguei o formulário que a mulher me deu. Papel, né? Forjei a estatura da minha mãe e levei o formulário assinado por mim com o RG da minha mãe. E ela me deixou jogar. E ela me deixou utilizar o PC de lá. E... Só que não tinha jogo. Esse que é o problema dele. Eu fiquei jogando jogos em Flash a tarde toda. Foi muito ruim porque, além de não ter jogo, não tinha ninguém pra jogar comigo lá, né? Não tinha ninguém pra jogar nada. Absolutamente nada. E na outra lan house, não. Tinha CS, tinha World of Warcraft, tinha Warcraft 3. Tinha Mule também, como eu já falei. Tinha um monte de jogo, assim, que você podia jogar localmente com a galera. O legal é que esses locais, eles meio que pavimentaram o caminho, né? Pros jogos de primeira pessoa, né? Tiro de primeira pessoa. Sim. Porque foi tanto jogo que ficou popular, né? O Quake, o próprio CS, né? Que todo mundo era viciado, né? Você ia nesses locais e era basicamente o jogo que a galera tava curtindo, tava gritando um com o outro, que tinha aquele lance, né? Tipo, você tá no mesmo local, então, um gritando com o outro pra poder fazer uma estratégia X, pra poder pegar o inimigo e tal. Era uma coisa bem, bem, bem bacana. Bem legal. Um olhando a tela do outro também, pra ver onde o outro tava. Também. Quando você morre na saquinha, então, nossa, humilhação toda do mundo em cima de você. Aí não. Mas foi por causa da Lan House que eu conheci o CS 1.6 e quis montar meu próprio servidor. Por muito tempo eu tive um servidor de CS na minha casa, quando a gente contratou uma internet pela primeira vez. Só jogava com o bot. O CS 1.6? Cara, eu era muito ruim, cara. Então, era uma forma de eu conseguir me sentir bom em alguma coisa, entendeu? Minimamente bom. Isso, isso. E vocês têm alguma história marcante de Lan House, assim como a minha e a minha suposta, meu suposto vício em filmes adultos? Ah, eu tenho o do Fliperama, que eu já falei também, provavelmente umas oito vezes já. E agora eu vou contar ela bem rápido também, pra resumir, porque se você não tá presente no lore aí do nosso podcast, aí a culpa é sua, né? Tem que voltar e ouvir desde o começo aí. Os nossos primeiros episódios totalmente humilhantes e amadores. E aí, eu tava jogando num bar lá perto de casa, num Fliperama, X-Men vs Street Fighter. E aí, jogaço. E aí, assim, eu não tinha a consciência de que eu jogava escondido. Porque eu só calhava de que o horário que eu podia ir, que eu tinha terminado o dever e tal, minha mãe não tava em casa, né? E aí, teve um dia que ela foi trabalhar, mas ela voltou por alguma razão. E aí, ela passou de carro lá em frente ao bar e me viu lá dentro. Tomando uma cerveja. Só que como ela passou em frente ao bar, assim, ela não viu o que que era, né? Que eu tava fazendo. Ela presumiu que se eu tava de pé na frente de uma máquina, era bingo. Aquelas máquinas de azar, né? Pior ainda. E aí, ela ficou muito irada da vida, né? O Luquinha contraventou. E aí, eu tomei uma surra, né? Tomei uma surra top, assim. Só que, assim, sabe a criança que ela fala, mas não era bingo, mãe? E aí, ela começa a bater e a criança continua falando que não era bingo. E aí, tipo, ela falou assim, mas ele deve estar falando a verdade, né? Porque isso aí, ele tá apanhando e tá continuando a insistir. Não se deu pra vencer, né? Tipo, ele já está no meio da surra e ele continua falando que não era bingo. Talvez, realmente, não fosse. Mas aí, ela continuou a surra, né? Porque já tinha começado, não vai admitir que tá errado pra criança. É lógico, né? Nossa. Naturalmente. Aí, quando ela terminou, depois de um tempo e tal, ela acho que pesou na consciência ali. Ela queria saber o que que era. Cansou a mão. Já que não era bingo tão. Daí, ela falou pra eu ir lá com ela mostrar. E aí, eu fui, nossa, morrendo de medo. Falei, putz, eu vou apanhar de novo, vai selar, né? Aí, ela foi lá comigo e tal e viu que era jogo, né? E aí, o que aconteceu é que, depois de alguns meses, aí eu ganhei um Playstation. Ah, caramba. Eu tinha um Super Nintendo. Eu acho que pesou na mente dela, porque ela perguntou, né? Tipo, que jogo que era, se ela não podia comprar e tal. E aí, eu falei que no meu videogame não tinha aquele jogo. Daí, acho que ela foi procurar saber, perguntar pro meu irmão, sei lá. E aí, ela comprou um Playstation pra mim, depois de um tempo. Mas, afinal, tinha máquina de bingo lá? Pior que tinha. Então, tipo assim, a suspeita dela fazia sentido, entendeu? Só que, realmente, eu não tava jogando na máquina de bingo. Ao invés dela perguntar o que que eu tava fazendo lá. Porque eu ia, assim, como eu não tinha nem a consciência de que eu tava indo escondido. Eu diria com total naturalidade. Se ela perguntasse o que que eu tava fazendo lá, eu ia falar que eu tava jogando videogame. Pior que bingo. Street Fighter. Jogo de briga de rua. E isso ela não falou nada, né? Você tá bofeteando um outro personagem ali. Jogo violento. Sanguinário. Onde já se viu, você está jogando com uma mutante que solta raios e vento. Que absurdo lutando contra um cara que atira cartas e usa um bastão. Mas o Lan House em si você não chegou a frequentar, não, Lucas? O Lan House eu frequentei. Eu era ruim demais o CS. Nossa, que tristeza. Isso aí é uma grande frustração da minha vida. Era muito ruim. Eu jogava razoável até, mas é que a molecada era muito profissional, né? Molecada era extraordinária. O pessoal não fazia nada da vida além de treinar CS. Não dá pra entender. Inclusive a gente tem um amigo em comum, Abraço Felipe. Ele uma vez chamou a gente depois da faculdade pra jogar CS. E pra quem não sabe, o Lucas talvez nem o Lucas saiba disso. Ele é um jogador muito bom de CS. Ele ganhou alguns campeonatos aí, né? E ele chamou a gente simplesmente pra humilhar todo mundo. Porque ele sabia. Porque sim. Porque sim. A gente não sabia que ele era uma pessoa que jogava muito bem em CS. E que ele já tinha competido em campeonatos. E obviamente todo mundo foi humilhado pra ele. Nem na faquinha a gente conseguiu pegar o cara. Tipo assim, ele de faca e a gente de pistola, sabe? Nossa, velho. Aí é humilhação demais. Caramba, velho. Se tem uma coisa que eu não tenho saudade desse tempo de lan house. É esse tipo de humilhação que a gente sofria. O que eu gostava de fazer na lan house é usar a cheater no CS. E ficar dando risada do molecado. Sacaneava todo mundo. Ah, ficava vendo o pessoal através da parede. Isso. Wallhack, embote. Eu usava tudo isso aí. Daí você ficava lá no cantinho, lá na última cadeira, né? No último PC. Isso. Ficava intocado lá. Mas eu era ligeiro. Às vezes eu ficava até num lugar assim que era passagem. Porque botava um atalho ali pra desabilitar. Nunca ninguém pegou. E uma coisa que eu jogava bastante também na lan house era o Warcraft 3. Que eu já falei aqui sobre. E eu lembro que eu conheci o Dota All Stars lá. Só que pra mim, eu jogava o Warcraft 3 em casa. Porque meu pai tinha instalado no nosso PC. Só que a gente não tinha internet. E eu nem... E eu sequer sabia que existiam mapas personalizados pro jogo. Muito menos o Dota All Stars. Então as pessoas da lan house só jogavam Dota. É só isso que eles jogavam. E quando eu criei uma vez um mapa chamado Ice Crown. Que é um dos mapas básicos do jogo, né? Pra você jogar estratégia mesmo que um time contra o outro. Todo mundo tirou sarro perguntando quem que foi esse Jason que criou o Ice Crown. Não entra na dele não. Deixa ele pra lá. Tipo, eu fiquei... Eu não sabia onde enfiar a cara, né? Na hora que falaram isso assim, eu fechei correndo o servidor pra ninguém ver que era eu. Pra não sofrer mais humilhação. Porque era o único que não jogava Dota All Stars e nem sabia o que que era. É, abraço o Bass Hunter aí. Grande jogador de Dota. A gente não jogava Dota não, né? Ué, não sei. Deduzo que sim pelo videoclipe dele na época. Ele fez uma música pro Dota? Como é que ele não jogava Dota? Ah, ele podia ser um poser. Só fala que... Só fez uma música pro jogo, mas sequer sabia o que que era o jogo. No vídeo ele joga, né? Mas... Tem a música também da Botiana. Isso, também tem. Que na versão inglesa é outra coisa. Ah, eu não sei. É, a versão inglesa é... Now You're Gone, não é? Isso, Now You're Gone. Eu conhecia as músicas dele antes dele fazer a musiquinha do Dota. Eu não sei se eu conheci depois ou antes. Mas de qualquer forma, Bia, você frequentava a Lone Houses? Não. Por que não, Bia? Conte pra gente... Por que que você está fazendo esse episódio, Bia? Traga o contraponto, a outra visão. Cara, eu era a criança que tinha Atari em casa e ficava lendo livros. Então, não. Eu não ia pra Lone Houses, meus amigos também não iam e era isso. Esse é o fim da minha história. Nem pra fazer trabalho de escola? Não. Eu ia pra casa do meu avô e eu usava o computador dele. Caramba. E pra imprimir as coisas? Você também imprimia no caso da sua avó? Meu pai tinha uma impressora, aham. Ah, entendi. Eu não tinha essas coisas. Eu tinha só um PC velho com uma placa de vídeo completamente ultrapassada que não rodava nem Fable 1. Então, eu tinha que ir pra Lone Houses jogar a maioria dos jogos. É que assim, quando... Se eu precisava imprimir alguma coisa que fosse pra escola, a minha escola tinha impressora também. Então, eu chegava na escola e imprimia. Mas demorou muito tempo até eu precisar imprimir alguma coisa também na escola, então... Trabalho tudo feito no papiro. Papiro e carvão. Ah, eu sempre fui da criança feliz da arte, né? Então, eu fazia tudo na mão mesmo. Acho que é a única vez... Eu lembro de ir na Lone House em São José uma vez, mas eu não joguei. Eu tava entediada. Eu fiquei vendo um amigo jogar, ele tava mostrando CS. E aí, eu acho que eu... Quando ele perguntou, quer jogar alguma coisa? Eu falei, sim. Acho que ele achou que eu ia jogar CS. E eu coloquei... Eu entrei no site da Cartoon Network e coloquei o labirinto do Dexter. E aí, ele ficou, ué. E uma outra vez foi quando eu tava viajando de navio que eu entrei na Lone House pra poder conversar com um amigo pelo MSN. Nossa. Essas são as minhas histórias. Eu, quando eu era um pouco mais, assim, entre 12 e 15 anos, eu ia com meus pais, assim, viajar pra São Paulo, capital e tudo mais. E eu lembro de uma vez que a gente ficou num hotel, um hotel oriental. Então, todo local que eu ia, eu via que tinha uma Lone House Shopping, supermercado. Eu sempre infernizava meus pais. Supermercado? A gente já foi em supermercado que tem Lone House. Que tinha Lone House. E, inclusive, eu acho que o Chibata de Itabatéia, até pouco tempo tinha Lone House ainda. Nossa, interessante. E eu queria, eu ficava infernizando meus pais, assim, pra enquanto eles ficassem fazendo compras e tudo mais, me largassem lá pra esquecer da vida. Ficar jogando qualquer coisa que tivesse. Nem que fosse jogos em flash. Daí, a gente ficou nesse hotel em São Paulo e eles foram pro quarto ali e a gente não tinha nada pra fazer, eu não tinha levado nem console, eu acho que não tinha nem Game Boy na época, eu não me lembro. E eu queria ir pra Lone House, que tinha ali embaixo no térreo. Só que daí eu cheguei lá, só duas coisas que me impediram de, assim, eu paguei a hora, né, primeiro eu paguei, pra depois usar. E eu me arrependi completamente, porque, primeiro, ninguém me avisou que o único idioma do PC era mandarim. Que fulão! Tudo estava em mandarim. Mas por quê? Porque era um hotel oriental. Meu Deus, qual o sentido? E aí, provavelmente, a maioria das pessoas que estavam, que frequentavam lá eram pessoas chinesas e, inclusive, tinha alguns chineses ali, conversando em chinês, em mandarim. Ah, ninguém te avisou que tu é chinês, todo mundo achou que você sabia. É, olhou pra minha cara e falou assim, ah, esse aí já sabe, já manja. Tchantin, 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 você falou, tchantin. Aí, foi que foi. Exatamente, sentei ali, fingi que eu tava sabendo o que tava fazendo, vi um monte de chinês no meu lado ali, tive vergonha de pedir ajuda, né, porque, obviamente, todo mundo tava falando em mandarim e eu não falava mandarim. E eu tentei usar minimamente As coisas que tinham ao meu alcance Tipo o Internet Explorer Em mandarim, o Orkut Eu não sabia nem que existia a função de você traduzir Navegador e coisas assim E coisas afins pra qualquer outro idioma Então eu tentei interpretar ali As coisas que estavam na minha frente E o único jogo que tinha instalado era Conquer Um jogo que parece um pouco o Mu Online Um jogo antigo já, um MMORPG Eu acho que eu consegui logar e eu tentei jogar Também, só que ele pegava Se não me engano o idioma do PC Então ele também estava em mandarim Então eu tinha uma extrema dificuldade Eu acho que foi a pior experiência que eu tive com o Arraso na vida Fora as experiências sociais De humilhação e tudo mais Essa foi a experiência de falta de acessibilidade total Que eu não entendi absolutamente nada que estava acontecendo Hoje em dia o Windows é melhor pra trocar o idioma Mas antigamente a época do Windows XP O Windows 7 não tinha como não Era o Windows XP Gente, eu me sinto tão velho quando vocês falam Antigamente o Windows XP, porque pra mim o Windows XP foi ontem O Windows 7 então, antes de ontem Acabou Não, pra mim também A única diferença é que assim O Windows XP eu tinha 15 anos Não, é porque na época O que eu passei a entrar em contato Com computador e tudo mais Era um dos 95, 98 Entendeu? Era o sistema operacional que a gente utilizava Ah, eu também Só que eu reconheço que eu tô velho, né? Bate aqui, Luca Bate mais um hi-fi Não, mas calma aí Só pra ter uma noção aqui Pra as pessoas terem uma noção da sua idade Ó, quando eu tinha Quando eu usava o Windows 95 E jogava Edge of Empires 1 Eu tinha cerca de 8 ou 9 anos Que fofinho Então, cara Eu só fui ter computador É... Acesso ao computador em 2000 e... Final de 2001 Sabe aqueles computadores É... Casas Bahia Que era em 500 milhões de prestações Aquele positivo bom pra caramba Mas você... Então na época você já comprou o seu próprio computador Então É... Eu não Meus pais compraram, né? O computador na época Eu tinha 17 anos Entendeu? Era moleque Aí eles compraram o computador Só que não tinha internet Eu só fui ter telefone em casa No ano seguinte Entendeu? Então Se fosse usar algum serviço de internet Era... Internet discada Não era internet de banda larga É uma coisa que vai se popularizar Só um tempo mais à frente É... Na época que eu fazia um curso de... De técnico de informática, né? Que era a profissão do futuro, né? A gente ia... A gente ia ficar rico O cara com a informática e tal Eu falei Pô, vou fazer isso aí Que isso aí é legal, pô E tal E no ano seguinte Quando eu terminei o ensino médio Eu comecei a cursar, né? Como eu falei no iniciozinho O curso de montagem Manutenção de computador e tal E eu lembro que o... Uma das últimas coisas Que nós fizemos no curso Foi fazer justamente, né? Uma instalação de uma rede local Pra gente poder Ver como é que funcionava as coisas A gente jogou Quake Quake 2 Inclusive É... Então foi uma das memórias mais, assim Legais que eu tenho, né? De lan house Porque a lan house em si Era uma coisa que assim Eu ia, né? Jogava esporadicamente Mas é igual o Lucas Eu era muito ruim em CS, entendeu? Então começava a jogar Era headshot Começava a jogar Morria pra faquinha E era o tempo todo Daquele jeito, sabe? Então é uma coisa Que eu fui ficando desestimulado Às vezes eu ia Só pra poder estar naquele espaço Porque esses locais Viraram uma espécie de espaço De sociabilidade Então você ia Pra você poder conversar Pra você poder, sabe? Interagir com a galera Independentemente se você Fosse jogar ou não Mas você tá ali Humilhado É humilhado, entendeu? Então era pra isso que servia Eu lembro que tinha um campeonato Tem um grande amigo meu Da escola Amigo meu até hoje Graças a Deus O Thiago Eu ia muito pro bairro Onde ele morava Próximo aqui de casa Uns minutos daqui de casa E tinha uma lan house Numa ruazinha Próximo à casa dele E lá eles colocavam campeonatos Que varavam a noite, entendeu? Era uma coisa que eu particularmente Nunca pude participar Porque meus pais não deixavam Meus pais Eles meio que proibiam De eu ficar Tarde da noite Em outro local Que não fosse perto deles Mas eu lembro que tinha isso E um desejo muito grande Que eu tinha de poder participar Daquilo e não poder participar Então foi uma coisa Bem interessante Pra aquele momento Um momento que Como eu falei antes A internet era uma coisa Que não era popular Não tinha como você Ter acesso àquilo ali Então esses locais Você ia pra você Poder se distrair Você ia pra você Poder jogar Você ia pra você Poder fazer um trabalho De escola Igual vocês colocaram E era um espaço Que meio que foi se perdendo Conforme a internet Ela foi se popularizando E eu lembro a primeira vez Que eu joguei o CS Na lan house Falando de lan house E foi uma experiência Absolutamente frustrante E confusa Eu não entendi Absolutamente nada Porque o CS O jogo estilo Deathmatch É um paradigma Que não era muito comum Pra mim Então eu tava acostumado A jogar jogos de console Então não só Não era com várias pessoas Ao mesmo tempo Como também Era assim Existiam Fases Enfim É uma dinâmica Completamente diferente De um ring Onde todo mundo É contra todo mundo Ou qualquer coisa desse tipo Cara O mapa do Brasil No Rio de Janeiro Tu se lembra disso? É que era Caraca popular pra caramba Todo mundo jogava assim Tocando música De baile funk Aquela coisa toda Que a galera adorava Uma semente No meu que tal? Bizerra da Silva Isso é Bizerra da Silva De repente brotou Um tremendo matagal Era muito bom E aí Cara Foi muito confuso Eu acho que o mapa Que eu joguei a primeira vez Deve ter sido Ou um mapa Modificado Mais curto da Dust Ou algum mapa FY Tipo Ice World Porque eu lembro Que era Assim Tipo Nascia o personagem E aí tipo Cara Eu não sabia jogar Não sabia nem como é que andava Eu aposto que era A Fipo Day A famosa Fipo Day Não Acho que Fipo Day Eu acho que não era não Porque eu não lembro De ter uma piscina Acho que isso eu lembraria Mas aí tipo Eu não conseguia nem andar direito E eu já morria E aí a tela ficava preta Porque tipo Tava configurado Pra você nem Não poder ver O jogo acontecendo Depois que tu morre E aí eu fiquei mais confuso ainda Não entendia nada Tipo beleza Mas do nada Até ela ficar preta Tipo eu morria Até ela ficar preta Aí daqui a pouco Nasce de novo Mas dá tipo Dez segundos Eu morro de novo E a tela fica preta E aí tipo Ou seja Eu não tava aprendendo Como é que jogava né E aí eu fui entender Como que era CS Na verdade Na casa Do enteado Do meu irmão E aí tipo No PC dele Ele tinha CS Com bots e tal E ali eu fui entender O que que era CS Como é que era CS Como é que jogava né Como é que funcionava Ele me ensinou de fato Porque na House O molecada Não tava interessado É porque esse cenário competitivo Também era novidade Dentro do gênero Né Jogos primeira pessoa Na época era o que Era o GoldenEye 007 Em 97 né Era o Aquele de guerra também Da É da EA Eu não me lembro Eu não me lembro Se era da EA O Medalha de Honra A Mãe da Vona Que também É isso Que foi muito popular Né Mas o Halo Um pouco mais a frente Em 2000 né E tal 2000 e pouquinho Mas não tinha Um Jogos né Que focava Especificamente nisso Né Então foi um boom Danado Porque acho que foi A primeira vez Que a gente passou A ver um cenário competitivo Dentro desse gênero Né Então eu acho Que foi o gênero Mais popular Das lanhalos Pelo menos no início Depois foram vindo Outras coisas e tal Mas num primeiro momento No iniciozinho Dos anos 2000 O que reinou Foram esses jogos De tiro em primeira pessoa Dentro desses locais E era um cenário Que existia ali Só naquela Na one house Você tinha que sair De casa pra ir lá Pra você competir Com as pessoas ali Porque você jogar De casa Não ia acontecer É o máximo Que você ia conseguir fazer Jogar com um bote Exatamente E era pesado Cara Eu lembro que eu cheguei A comprar Obviamente comprar Na Uruguaiana No centro do Rio Né O CDzinho Do Counter Strike Mas tive que comprar Primeiro Half-Life Né Pra depois Eu instalar O mapa lá Do Counter Strike Pra poder jogar O joguinho e tal E era pesado O meu computador Da Casa de Bahia Não rodava muito bem não O meu positivo Não rodava legal não Né Mas Que nem vocês falaram Era só uma experiência Offline Não era uma experiência Online Porque a internet Naquela época Puxa Não tinha como você jogar É uma coisa que Era impossível 2001 2002 Né Você ter uma internet Banda larga no Brasil Isso era coisa de rico Aqui o CS Também era um jogo Pesado né Precisava de 32 megas De vídeo Pra você Caraca Eu comprei Eu comprei mais uns lotes De memória Pra poder colocar No meu computador De 128 megabytes Cara Ficou rapidão Pra poder Pra poder jogar Nossa Porque ele veio Com 128 Eu comprei mais um De 128 Pra poder ficar bonito Aí rodou Um pouquinho melhor Não bom Mas um pouquinho melhor Eu tinha um computador Era um AMD Duron 750 megahertz E aí era Video on board Né E o CS Até que rodava Assim sabe Colocava no modo software Lá Na verdade Tirava um monte De configuração E aí ele até que rodava Mas tipo O Mu Online Era totalmente inviável Assim o mouse Ele 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 se movimentava Na tela Tipo dava um refresh rate De a cada 3 segundos Assim Então Não tinha como jogar Era tipo Era Não era Tantos fps Era um frame A cada 3 segundos Entendeu É que o Mu Online Exigia os seus 1 giga de vídeo É então Era 0,3 fps E aí Sabe E eu jogava Eu jogava Sabe como que eu fazia Eu ativava No Windows Aquela função Que você aperta Ctrl Várias vezes E fica Uma bolinha cinza Assim mostrando Onde está o mouse Sabe E aí O que eu fazia Eu movia o mouse E ia apertando Ctrl Para eu ver Onde está o mouse Na tela Antes do frame Do jogo rodar E aí nisso Eu clicava Antes do mouse De fato Aparecer no lugar Sabe E aí Eu clicava E jogava Tipo Sem ver nada E aí tipo Não tinha nem como Me comunicar Com outros jogadores Mandando mensagem De texto Porque Não ia dar Não ia ter viabilidade Nisso Mas aí eu conseguia Logar no jogo Eu conseguia Ficar soltando a magia Lá em algum lugar Para dar uma alpada Conseguia Comprar e vender os itens E tal Mas era muito dificultoso Fazer isso em casa Tinha que ir na lan house Para jogar de verdade É Movies Aliás Tinha uns caras Na lan house Na qual eu frequentava Eles pagavam Assim 3 horas extras Depois que eles Terminavam de jogar Meia horinha Joga meia horinha ali Deixa o O mago dele Soltando aquela magia de alma Sabe Que pega a tela toda Deixava no local Assim que tinha vários monstros Evil spirits Isso Evil spirits Ele deixava o mago ali E colocava Alguma coisa em cima do mouse Assim Para ficar segurando o botão Para ele E ele pagava Sei lá Só umas 3 horas a mais Para o cara Deixar o PC ligado Sem ninguém jogando Caraca Só para ele upar Upar o personagem Deixar o pano E na base da confiança Que o cara não vai desligar o PC É exatamente Não Pior Tinha gente Que tinha PC em casa Tinha um em casa Jogava muito em casa E ia para a lan house Só para jogar Para ver os outros jogar Então cara O que eu estou falando É um espaço de sociabilidade Você vai para poder se socializar Você jogar sozinho Em casa É uma coisa Você jogar com a galera É completamente diferente É igual a experiência local Você está jogando online A gente joga online Você Lucas Eu A Bia E tal É uma experiência Agora todo mundo No mesmo local jogando É outra completamente diferente Era isso É 15 pessoas jogando juntos É bagunça É festa garantida Uma coisa que eu sempre quis fazer No quesito social da coisa Eu nunca pude Porque assim como seus pais Wendel Os meus nunca deixaram É o corujão Famoso corujão Que é você ficar A madrugada toda Comendo porcaria Segundo os relatos Que eu ouvi Porque eu nunca fiz Você fica a madrugada toda Comendo porcaria E jogando No PC com a galera Isso aí Isso aí O que eu saiba A experiência Que foi me contada É que o cara fechava a porta ali De ferro Na house Que acaba de correr normalmente Fecha ali E a galera fica lá dentro Tudo jogando Fica lá dentro De boa Deitado no puff Alguns descansando Tipo assim Joga, descansa no puff Come bobeira E volta pro PC Eu achava isso aí Muito sem sentido Cara De verdade Eu nunca fui Em corujão Mas eu Eu acho que Era sem sentido Porque Se eu tô pagando a hora E aí eu vou Descansar Isso não faz sentido Eu tô pagando a hora Aí Aí eu vou parar Pra comer Mas eu tô pagando a hora É mais negócio Eu ir de dia Pagar duas horas Beleza Usez duas horas Aí eu vou descansar Aí eu vou comer Depois eu volto E pago mais horas O que que eu vou pagar A noite toda Se eu vou dormir Se eu vou ficar comendo Não Pô, comer eu como em casa É o ambiente ali, né Pô Como o Wendel falou Tem a galera junto com você Mas o ambiente de dia Mas o ambiente de dia Não é o mesmo Não A noite é diferente É diferente É que de noite Você é o cara ali Hardcore Que tá indo fazer As coisas fora de casa Imagina um Luau Entendeu Um Luau Só que com Com computadores Com a galera Pô, legal pra caramba Cara No subúrbio Que maneiro Luau de PCs Acende uma fogueirinha No meio ali dos poofs Faz uma bonfire Assim, eu Eu tinha amigos e tal Mas quando a gente Se juntava pra jogar Era tipo jogo de tabuleiro E eu acho que isso Pra mim foi mais do que o suficiente Porque Eu acho muito legal Vocês terem participado Dessas coisas E tal Mas eu nunca senti Necessidade de ter mais Contato humano Do que eu já tinha Sabe Pra mim tava ok E assim ó Vamos ser sinceros também Lan House Era um ambiente Muito pouco amigável Pra meninas É Tem isso também É isso que eu ia falar Eu ia falar exatamente Isso agora Eu só ia quando Era acompanhada E acho que o único lugar Que eu não me senti estranha Foi realmente Quando eu fui naquela situação Do navio Que é Enfim né Mas Lan House normal mesmo Era Eu não tinha nem vontade De entrar Quando eu passava na frente Pra falar a verdade Isso que eu ia falar Se eu vi garota Na Lan House Assim uma vez Na vida foi muito E se eu me lembro De ter visto Foi uma mulher Crescida já Com seus Pra mim na época Era crescida né Com seus 16 E os 8 anos Que foi lá pra usar o Kut Não foi pra jogar Com a galera Que era boca suja Pra caramba né Até eu me sentia Eu não era muito De falar palavrão Então eu ficava Bastante desconfortável Quando a galera Começava a gritar Um com o outro E falar palavrão Um ambiente Eu nunca falei né Palavrão Então assim Eu já Até hoje Eu me incomodo Um pouco Dependendo da Da situação Mas quando eu era Pequena Quando eu era menor Aí era menos ainda Se tinha muita gente Falando eu ficava Até desnorteado Com a gente É Também não era um ambiente Vamos falar a verdade Muito bom Pra crianças né Crianças né Não devia estar na Lan House Apesar que a minha A minha era bagunça Essa aí que eu Na qual eu fui bloqueado Eu fui proibido de frequentar Por causa da minha mãe Mas tinham crianças lá Vendo coisas adultas No PC assim Todas em rodinha No fundo da Lan House E o cara deixava Sabe Largava a mão Acho que quando a Lan House Ela se desligou um pouco Do FPS né Porque no começo dos anos 2000 Era basicamente CS É Mas conforme ela foi desligando-se Da Dos Especificamente do CS né Começou a ter outros jogos né Gumbound Mu Ragnarok Eu acho que Nesse momento Eu acho que a Lan House Ela passou a ser um ambiente Mais plural Ela passou a ser um ambiente Que aceitava mais Pessoas de várias idades Meninos Meninos Homens Mulheres Porque eu acho que A variedade Trouxe até esse respeito né Pelas pessoas que jogam Uma coisa diferente que eu Então a pessoa tá ali E ela não sabe jogar CS Não mas beleza Tá jogando Gumbound Tá de boa É a parada dela E aí E as redes sociais também né E aí Ficou assim Aceito que Aquele ambiente ali Tem vários tipos de pessoas né Pra fazer coisas diferentes ali Eu lembro que eu não queria jogar Ragnarok Porque eu tinha vergonha Das pessoas me virem como um otaku Então eu não jogava Jogava tudo menos Ragnarok Apesar de eu ter vontade Gente A minha filha tem oito anos né Aí Ela virou pra mim outro dia Falei Papai Eu falei Oi Lish Então Eu tenho uma coisa pra te dizer Eu falei Fala filha Eu acho Eu acho que eu sou otaku Aí eu falei Meu Deus Eu falei Não filha Não faz isso comigo Pelo amor de Deus Filha Eu falei Que isso criança Mas tá bom Tá bom Papai te ama mesmo assim Não tem problema não Ela tá jogando o que? Ragnarok Não não Ela joga só o Switch Entendeu Que é outra paradinha Mas ela vê muito Animes Desenhos Da cultura japonesa Ela adora Entendeu Eu gosto também Mas não a nível de um otaku Mas Ela se Se diz otaku Hoje foi pra escola Compendiado da Sailor Moon Ai que incrível Mas as crianças de hoje em dia Assiste Sailor Moon Eu estou chocado Existe cara E ela adora O que? Caramba Mas é um remake Ou é o clássico mesmo? É esse que tá no Netflix agora O Christophe Ah Ok Não conheço Acho que é o remake Eu acho Acho que é o remake Da série original Que legal Ah tá Então tá justificado Porque criança não suporta A qualidade de 240p Tem que ser em 4K 1080p Mano Isso Mas botar um desenho E o rapuchou Lá em 480p A criança não assiste Não Eu tenho um amigo Que tem a minha idade E já não consegue Se não tiver em 4K Não assiste Não joga Não faz nada Eu só não ligo Pra qualidade Poxa Não, mas sério Em relação a isso que a gente tá falando agora É uma coisa que É bem séria A gente tá brincando e tal Mas eu acho que dentro da comunidade Eu digo comunidade game De uma forma geral Porque de certa forma Tem a ver com isso também Esse lance Da acessibilidade Pra Outro gênero Pras meninas De uma forma geral É uma coisa que é bem recente Sempre foi vendido Esse tipo de produto Como se fosse algo Pro público masculino Então é uma coisa Que começou a se democratizar Um pouco De uns anos pra cá Nenhuma coisa que Que no início Sempre foi assim Não, é uma coisa que Vem sendo construída Sendo quebrada as barreiras Ao longo dos tempos Nos anos 2000 No início dos anos 2000 Quando eu comecei a ficar com Um atleta de espaço De fato Não tinha como você Presenciar uma menina Lá jogando Sabe Era uma coisa que era Imaginável E é uma coisa que se naturalizou Sem falar que os garotos Iam ficar babando Todo mundo nela Sim, os garotos eram muito bobos Imagina Um monte de adolescente Com 15, 16 anos É um bom apelido Os meninos são muito bobões Então realmente é complicado Flor da idade E logo hoje Quando tá tudo mais assim Permissivo e tudo mais A gente não tem mais As extensas das lan houses Como tinha antigamente Eu não sei vocês Mas assim Na minha cidade Nas lan houses Que eu conhecia Se você passa na frente Elas estão todas fechadas Você quer dizer Nesse instante Pandemia Ou antes da pandemia Porque nesse instante Tem mais aí que tá fechado Não Hoje em dia Consideremos assim Anos 2020 Vai 2020, 2015 E 2020 Intervalo de 5 anos De diferença Mas Cara, esses locais Aqui próximo Eu moro em Campo Grande Dentro do Rio de Janeiro É um bairro Um bairro mais Mais interiorano Da região metropolitana Do Rio Ainda tem esses locais Mas Não chega nem perto Do que era No auge Quando surgiu É mais pra poder fazer Trabalhinho de escola Pra poder fazer consulta A um CPF Pra poder ver se tem Algum tipo de problema Com a Receita Federal É mais pra isso Não é pra você Poder jogar A popularização Da internet A internet Banda larga Onde você pode jogar Pegar teu Xbox Jogar com outra pessoa De qualquer lugar O Switch É a mesma coisa O Playstation É a mesma coisa Então Perder um pouco A essência disso Perder um pouco A utilidade Dos espaços Até mesmo Até mesmo Até mesmo O lance Da facilidade Das pessoas Poderem se comunicar Através dos videogames Porque você coloca Um headset E você consegue Se comunicar com a pessoa Você consegue fazer Uma ligação Do telefone celular Pra você estar Com a pessoa Ali do seu lado Enquanto você está Jogando um Fortnite Então perder um pouco A importância Desses locais Então meio que Ficaram delegados Essa função De servir Um local De estudo Pra os alunos Que estão querendo Fazer um trabalho Qualquer de pesquisa Pra escola Ou então Pro pessoal Que está querendo Consultar Qualquer coisa Ligada a um problema Que tem Pegar uma conta De luz Vencida Alguma coisa do tipo Então ficou mais Pra esse tipo De serviço Não pra você Poder estar ali Com a galera Com uma trupe Tô falando igual Vale de 70 anos de idade Mas ficou Com uma trupe Com a sua tribo Pra poder chegar E estar Conversando Se divertindo Ah vai cagar no mato Gente Que isso Nossa Que agressividade Ah poxa Pô o trupe Tava mal e eu Sua bobona Sua bobona Eu hein Deselegante Nossa Que deselegante Mas enfim É isso Mas eu acho que Ainda mais por causa Do avanço da tecnologia E tudo mais Todo mundo agora Tem os famosos PCs de bolso Os celulares Smartphones Então tem gente Que até diz assim Eu não preciso de um PC Eu não preciso de um computador Tem gente que realmente Vive muito bem Sem computador E faz tudo no celular Trabalho de escola Estudo Curso Faculdade EAD Pelo celular Tem uns intermediários Que são os tablets Ipad também E aí ele tem muita ferramenta Mais avançada Mais próxima De um PC Mas sem ser um PC Exatamente Mas eu particularmente Não conseguiria viver Sem um PC Eu acho que seria muito difícil Depender 100% do celular Eu acho que viver Sem um PC Você conseguiria sim Viu Jason Não assim Fazer Porque eu preciso de PC Para as coisas que eu faço Fora do trabalho E do meu trabalho Porque eu trabalho Ah tá Mas você não morreria né Não Morrer eu não vou morrer Mas assim Ficar independente De um PC Para viver Sem fazer os meus afazeres Do dia a dia Eu não conseguiria Mas Para a gente fechar aqui Vocês acham que existe Um futuro assim Para esse tipo de local No qual a gente ainda vai Para se encontrar com os amigos E jogar jogos digitais Estou falando Sei lá Estou escrevendo como se fosse um O que que são contonetes né Aches flexíveis de algodão Esse local que a gente vai Para socializar com os amigos Um ambiente Com vários computadores Interligados Para um cabo de rede Nossa Ou um wi-fi Que seja A descrição científica Da Lone House Vocês acham que existe Uma oportunidade Para esse tipo de lugar Hoje em dia Mesmo que eles Pensando que eles Se reinventassem sabe Existe uma oportunidade Para esse tipo de lugar Olha eu consigo imaginar viu Mas eu acho difícil A situação que eu consigo imaginar É que assim Por exemplo Game Pass Ele é um jeito Barato de conseguir Muitos jogos E aí de repente Uma Lone House Pode ter vários Xboxes E aí colocar o Game Pass Lá em todos os consoles né De modo que as pessoas Paguem para jogar Porque assim A inflação Está de matar O dólar né Agora parece que está baixando Mas não estou confiante não Daqui a pouco ele sobe de novo Está ameaçando E aí então O que que vai acontecer Vai ficar cada vez mais Inacessível né A gente também está Com o governo Cogitando Colocar imposto Em 100% Das importações Vamos voltar aí Para a década De 70 ou 80 Onde a gente vai ter Que ir no Paraguai Para comprar as coisas né Com a diferença De que agora A gente não vai ter Como ter clone de Xbox Igual a gente tinha Clone de Nintendinho Então assim A gente não tem Produção nacional Dessas coisas Crítica social aqui E aí assim Eu consigo imaginar Essa situação Ficando um pouco mais grave Acho que se isso piorar Em uns 50% Eu acho que a gente Vai chegar no ponto De voltar A ter espaços De lan house Onde você vai Para poder jogar Lá no sábado No domingo Justamente porque Não tem condição nenhuma De você manter Aquilo ali em casa Já que você tocou No assunto de Xbox E a Game Pass A gente tem inclusive Hoje o Xbox Cloud Gaming Que era conhecido Como X Cloud antes Que você joga através Das nuvens Das nuvens Que você joga através Da nuvens Então imagina assim Um local No qual o cara tem um PC Vários PCs com internet Assim boa pra caramba Internet de 1GB Vamos dizer Com ping baixo Ou um monte de tablet Também com controle Ligado pro Bluetooth E você vai lá Pra jogar X Cloud Por exemplo Seria bem legal Pode ser Você podia usar Os PCs bem bicheiras Sabe O PC bem de baixo custo O nome de você Terminal burro Isso Você pode usar Um terminal burro Um PC tranqueira Da Casa Bahia E você deixa lá O pessoal vai E joga por nuvem Mas aí viraria Uma espécie de hotspot De certa forma Já existe isso Mas eu acho que É complicado Porque eu acho que O custo é muito maior Tipo O custo do X Cloud É muito maior Por dispositivo Acaba que Daí eu não sei Se seria economicamente Viável também Eu acho que Diante de tanta Novidade Que tem surgido A própria popularidade De games por serviço Que a gente está colocando E tal Eu acho que ela esvazia Um pouco a importância Como eu falei Esses locais Eles eram bacanas Não pelo Pelo que ele estava Proporcionando ali Em termos de jogo Em termos de serviço De uma forma geral Mas você poder estar Com a tua galera Entendeu? Eu acho que se perdeu Um pouco isso Principalmente de 2020 Para cá Com pandemia Com tudo isso Que tem acontecido Com isolamento social Então a galera Então a galera Ficou muito mais Online Cada um De suas casas Do que frequentando Esses espaços específicos Para poder consumir Esse tipo de produto Então eu não sei Se realmente Independentemente Da economia Piorar Do poder Aquisistivo Do brasileiro Ele piorar Diante de tudo Que vem acontecendo Eu não sei Se isso vai voltar A ser uma tendência Sinceramente Não tem como Apontar O que é que vai acontecer Se pode De fato voltar Eu gostaria Que voltasse Eu acho que É uma coisa Bacana Mas eu não vejo Muito futuro Dentro Da nossa realidade Atualmente Em relação A internet Que é muito fácil De você conseguir ter No seu telefone No celular Fácil entre aspas Mas é mais acessível Do que era Há 20 anos atrás É muito mais acessível Então eu não vejo Muito futuro Para isso Gostaria Mas não sei Se isso realmente Vai acontecer Daqui a um tempo Coisas que eu vejo Dando muito certo Pelo menos na minha visão É não necessariamente Um local No qual você vai Para jogar Mas jogar Virou uma coisa secundária Eu gosto bastante De sair para comer Principalmente rodízio Porque você come E fica lá o tempo Que você aguentar Comendo Até que você Seja expulso Por algum motivo Ou a cozinha feche Tem essas situações Que podem acontecer Mas tem locais Por exemplo Hamburguerias Gourmets Que deixam Um emulador Com controle Para você Enquanto você come Alguma coisa Você fica jogando Com as pessoas Que você levou Então é bem Bem diferente A proposta Então a diversão Eu dou preferência Em um lugar assim Porque então Eu não preciso ir lá Só para apenas comer Eu posso comer E ficar conversando Com as pessoas E quando eu cansar De conversar O assunto acabar A gente fica jogando Videogame Tá certo Bem bolado né Muito bom Muito bem bolado O problema é que daí O pessoa vai comer O lanche ali Vai ficar com a mão Engordurada Vai passando No controle É verdade Aí cada um Leva o seu controle Ah sim Com certeza Vamos levar o controle Então e você Bia Como é que você Vê um futuro Para esse tipo de local Eu não tenho muito mais O que dizer Porque eu concordo Com o Lucas Com tudo que ele falou Na verdade Ah então tudo que ele falou Você faz as palavras dele Nesse momento Sim Não sei né Sobre essa pergunta Em específico Tudo que ele falou Nesses 30 anos De existência dele Isso Mas é isso E pra gente fechar De vez aqui Fala o melhor Pior momento Que vocês tiveram No Lan House O meu Foi jogando Mua online Pra mim Foi os melhores Momentos assim Que eu lembro De ter frequentado O Lan House Conhecido o Mu Ficado viciado nele Inclusive passado Meu aniversário De 15 anos Jogando o Mu Até que Minha mãe Mandou sair do PC E ir pra minha festa Que ela estava fazendo Pra mim Porque eu não queria Sair do PC Esse foi o nível De vício no Mu E o pior momento Foi quando eu levei Pra fazer uma impressão Num trabalho de escola Da minha irmã No meu pendrive De 8GB Que na época era caro Eram 100 reais Caramba Eu levei pra Lan House E eu esqueci lá Normalmente quando você Esquece alguma coisa Você espera voltar ali Assim no mesmo dia E encontrar ele lá né E eu voltei no mesmo dia E o pendrive Não estava mais lá E o dono da Lan House Falou que ia perguntar Pros funcionários dele E ele perguntou E ninguém viu E eu fiquei assim Muito bravo Com o fato de que O negócio não podia Ter criado perna E sair andando né Porque Primeiro Eu não usei nenhum PC Naquele dia E segundo Que eu pedi Pro próprio dono Que tava ali no balcão Colocar no PC dele E imprimir E me entregar o pendrive Ele não entregou Então Não podia ter ninguém Passado a mão ali no balcão E roubado o pendrive E ele Disse pra mim Que não ia Pagar outro pra mim Que não tinha encontrado Não ia pagar outro E se eu quisesse Podia chamar a polícia Nossa Eu comecei a bater Eu comecei a bater boca Com ele E ele começou a bater Comigo de volta E depois levantou Um cara do fundo Assim lá E me ameaçou De bater E eu Com meus 17 anos de idade Um adulto crescido Já com barba na cara Ameaçando Um adolescente De bater nele Porque ele estava Batendo boca Com o dono Da lan house Dizendo que ele roubou O meu pendrive Gente Você desbloqueou Uma memória minha Falando de ir pra lan house Então eu lembrei De uma situação Você falou de não querer Ir na festa E eu lembrei Que teve um dia Que era meu aniversário E minha mãe tinha falado Que não ia fazer festa nenhuma Não ia ter nada Eu falei Ah beleza então Então eu vou Vou dar de rolê E aí Meu aniversário É feriado né 7 de setembro Então aí Eu fui com meu primo Que também não sabia Nada de nenhuma festa A gente foi na lan house E eu fui com 10 reais Na época Que dá pra ficar O dia inteiro Na lan house Jogando né E aí 10 reais Era tipo um salário Absurdo assim Hoje em dia Não vale nada Salário infantil Era um salário infantil Enorme E aí Eu fui lá Na lan house Pra ficar lá O dia inteiro né Aí passou assim Umas 3, 4 horas Chega meu tio Na lan house Me procurando Que tem uma festa Surpresa em casa E eu não tô em casa Aí eu fiquei Pô gente Vocês não podem nem Reclamar né Vocês querem fazer Uma festa surpresa E deixa eu sair de casa Aí não dá né E daí você perdeu Os horários que você tinha Ah não Tinha cadastro lá Ficou gravado lá né Ah que bom Deixou como reserva Pra próxima vez Isso Ficou o saldo Isso aí E você Wendell Melhor e pior memória Olha eu Pior memória pra mim Acho que eu vou começar Pela pior Que acho que é mais fácil É de uma forma geral né Eu nunca consegui vencer né Uma partida de CS Na minha vida Jogando nesses lugares Eu sempre morria Então Pra mim Essa experiência aí Do jogo em si Sempre foi muito frustrante Então Era muito complicado Era mais Pra poder estar lá Conversando com o pessoal Do que jogando em si Era pra poder fazer parte daquilo Aquilo era novidade Então eu queria fazer parte daquilo Adolescente Dezesseis anos Então Dezessete anos Eu queria participar Em um momento Que eu mais acho legal Que eu me lembro Que marcou bastante Foi quando a gente fez A redezinha Pra poder jogar o Quake 2 Sabe Que a turma Era uma turma muito bacana Era muito legal mesmo A galera Sabe Bem heterogênea Sabe Pessoas bem diferentes De umas das outras E todo mundo Se esforçou Pra poder montar Aquela rede local Com computadores velhos Que o Quake 2 Era um jogo Bem levezinho né Então A gente conseguiu montar Tudo direitinho Pra poder fazer funcionar E a gente ficou Ali a tarde toda Jogando Sabe A gente montou pela manhã O curso começava pela manhã E varava o dia Sabe A gente ficou A tarde toda jogando Aquilo ali E aquilo ali Ficou na minha memória Sabe Eu acho que Foi uma experiência bem legal Ah isso acontecia Na minha faculdade também Eu fiz faculdade de web design E o pessoal O professor dava aula De banco de dados A gente ficava tudo no PC Ele ficava na lousa lá na frente Daí Alguém levava o CS No pendrive E distribuía pra todo mundo O professor dando aula E a gente jogando CS Enquanto a gente dava aula Lá na frente Todo mundo fingindo Que tava prestando atenção Na matéria O web design Que era no nome do PC Então abre portas Pra várias coisas E antes da gente Encerrar o podcast Que de vez De verdade Vamos fazer a melhor A indicação do melhor jogo Da semana Que a gente esteve jogando Cada um de nós E quem vai começar Vai ser o nosso convidado Novamente O Wendel Cara Não tem como não ser Elder Ring Tô no vício Tô já há um mês Jogando sem parar Tô Tá falando errado Igual eu agora Tá falando Elder também Eu falei Elder É porque meu inglês É perfeito Já te falei isso Cara Ah é verdade Elden Ring Eu tô já com cento Para de rir Desculpa Desculpa Eu tô acerto Com cento e trinta horas Eu acho Já no jogo Rapaz Entendeu E não dá vontade De parar de jogar Cara É um joguinho Maravilhoso Tô Tô Viciadíssimo Nele Joguei também Essa semana Imp of the Sun Mas aí Eu indico Com algumas ressalvas Mas aí vai ficar Pro review Que daqui a um tempo Vai tá saindo Do Jogando com a Zulmente Pra galera Poder saber Exatamente O que eu achei Do joguinho Tem algumas ressalvas Com ele Mas tem um jogo Que tem uma proposta Interessante também É o Metroidvania Bem simples Pra galera Que quer começar A entrar No gênero No subgênero Desenhar da mão Sim A arte dele É bem bacana O visual É bem bonito Não é um jogo Feio não Isso aí Os caras Mandaram muito bem Mesmo Meus problemas Com o jogo São outros Mas aí Fica pro texto Maravilha E você Bia Que jogaste Só Horizon Forbidden West Na parte de Platinar Só isso Não tô jogando Muita coisa não Horizon Horizon 2 né O segundão Isso E você Lucas Eu joguei Street Fighter Alpha 2 No Super Nintendo Correta Certíssimo Lucas Isso aí Jogaço Isso aí Certa resposta Eu consegui Uma cópia Desse jogo Pirata Que é um negócio Mais raro Do que o original Rapaz Então esse jogo Original Já é difícil De encontrar né E aí Eu consegui Uma cópia Pirata Uma original Eu já tinha Agora eu tenho O pirata Que é mais raro Do que o original Pra galera Que tem bobeirinha Com esse negócio De emulação Pirataria e tal Tem aquela coletânea Do Street Fighter 30 Collection Que tem esse jogo Lá Então caso vocês Sejam puristas Em relação a isso Vocês podem encontrar Também de forma oficial Lá nessa coletânea Da Capcom É verdade Jogo massa demais Muito bom O melhor Street Fighter Alpha que tem É esse aí pra mim Melhor que o 3 E essa conversão Pro Super Nintendo Ela é assim É um negócio histórico Completamente maluco É um port Impossível Totalmente datado Foi Já existiu O Playstation E o jogo Foi lançado Pro Super Nintendo É um negócio Completamente maluco Foi No apagar das luzes Do Super Nintendo Eu acho que tem Naquela última coletânea Também que a Capcom Lançou Acho que é Capcom Uma coisa assim Tem vários jogos Dela antigos É aquela que você tem Que ficar pagando Pra você poder ter os jogos Isso Essa mesmo Que é Super Mercenário Sei Cada jogo Cada jogo custa Uma notinha Mas essa aí Também tem Acredito Tem umas versões Do Street Fighter Que eu não me recordo Quais são Mas não sou muito Fã de Street Fighter Então não me lembro Heresia Gosto de jogo De luta bom Tipo Tekken Ah meu Deus E o melhor jogo Que eu joguei Essa semana É um jogo Que eu ouvi muita gente Falando que era muito fácil Ele realmente é muito fácil Mas assim Ao mesmo tempo Ele é muito divertido Que é o Kirby O Kirby and the Forgotten Land O mais novo Que saiu aí Da Nintendo Cara é muito divertido E o co-op dele Eu tava falando Pro Lucas e pra B Antes de a gente Começar o podcast O co-op dele É muito divertido Porque assim O segundo jogador Não importa Ele existe naquele mundo Não é igual O co-op que existe No Mario Odyssey Sabe Que você é o Cap Que você é o bonezinho dele Que não faz nada Que a segunda pessoa Só fica assistindo Você jogando E daí quando você Finalmente lança O bonezinho Daí sim que ela pode Fazer alguma coisa Nesse Kirby não A pessoa é realmente Um outro personagem E tem as habilidades também Que também tem Influencia no jogo ali Que legal Simplesmente Um fantasma Que não existe Então isso é bem divertido Achei muito legal E o jogo realmente é fácil Mas assim Ele é muito divertido E se você quiser fazer 100% dele Você vai ter que Explorar um pouco mais O ambiente ali Que aumenta um pouco O desafio né Mas realmente assim Batalhas e inimigos Eles são bem Fáceis de você eliminar E é isso Esse foi o melhor jogo Que eu joguei essa semana Mas é isso Falamos aqui de Lan Houses Conta pra gente O que você achou Desse episódio E se você tem Alguma memória também Com este ambiente Se você sente falta dele Lá no t.me Barra jogando casualmente Que é o nosso grupo do Telegram Ou envia um e-mail Pra gente em contato Arroba jogando casualmente Ponto com ponto br Ou fala com a gente Através do Twitter Que é o Arroba j casualmente E Bia Mais uma vez Como que as pessoas fazem Pra nos apoiar aqui Financeiramente Pra quem quiser nos apoiar É só ir para o Apoia.se Barra jogando casualmente Escolha lá Qual a versão de apoio Que cabe no seu bolso E se divertir depois Com as coisinhas Que vem junto com esse apoio E com nossa gratidão eterna É, as opções de planos Que a gente tem lá Igual os jogos da Bandai Namco Você pode escolher A versão básica Mediana E a premium também Em troca de apoiar a gente Você recebe podcasts bônus Podcasts adiantados Que são esses aqui Que você já está ouvindo Mas você ouve antes de todo mundo Você também recebe Você também tem acesso A grupos secretos do Telegram De apoiadores E também recebe de vez em quando Os gift cards Que são os cartões presentes Da loja de games Que você escolher E alguns jogos grátis Que a gente recebe Pra dar pra galera E Wendel Mais uma vez Obrigado pela sua participação Onde é que o pessoal Pode te encontrar Nas internets Pô cara No Twitter Eu acabei de mudar Eu acabei de mudar A arroba hoje É o Wendel Barbosa Underline Escrevo textos Pro Jogando Casualmente Estou sempre contribuindo O quanto possível Com o site E também pro Nintendo Boy São os locais que Só procurar Que tem que saber Com uma coisinha Nesses locais Sobre joguinhos Isso mesmo Isso aí Vamos ficando por aqui Até a próxima semana Um beijo Tchau Tchau Valeu Este podcast Foi editado por mim Jason Minhong Edita eu Arroba gmail.com